Lissão da Míndia, o moral de Sobral. Lissão da Míndia, o moral de Sobral. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o teu amor eternamente. Oh, 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 oh. Eu prefiro... Hey, baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar o alabubar. Afogamos pra cozinhar e depois se embriagar Ah, sei lá, sei lá Uma suíte para poder relaxar É uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Mas também me leve pra dançar Me chamo pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chamo pra namorar Serei o teu amor Alisson da Víndia Alisson da Víndia O Moral de Sobral Alisson da Víndia O Moral de Sobral A gente já ficava um tempo E esperava apenas um momento E você me dando a esperança Pra gente partir para a mudança Alisson da Víndia Alisson da Víndia Alisson da Víndia Alisson da Víndia Sem pra gente eu já fiz quando Amo tá perto de você E não poder te beijar Essa tortura eu não vou suportar E ai tá réduit Alisson da Víndia Alisson da Víndia Mas você veio com aquele papo de amigo Mas você veio com aquele papo de amigo E como posso ser amigo de alguém que amo E sem pra gente eu já pensamos Não vou dar tudo de você e não vou tentar Essa tortura eu não vou suportar E como posso ser amigo de alguém que amo Sem pra gente eu já pensamos Como tá perto de você e não vou tentar te beijar Essa tortura eu não vou suportar E como posso ser amigo de alguém que amo E sem pra gente eu já pensamos Como tá perto de você e não vou tentar te beijar Essa tortura eu não vou suportar E como posso ser amigo de alguém que amo Sem pra gente eu já pensamos Como tá perto de você e não vou tentar te beijar Só a cultura eu não vou suportar A lição da mídia Um morão de Sobral Só a cultura eu não vou suportar Novinha louca virando red na boca Ela adora a mandor Que o bumbum tá pra mim Tá assanhada, é tipo, deixa ligada Pra barro na quebrada Que o bumbum tá de latim Novinha louca virando red na boca Ela adora a mandor Que o bumbum tá pra mim Tá assanhada, é tipo, deixa ligada Tá barro na quebrada Que o bumbum tá de latim Pra os cambiançados O bumbum tá de latim E mexe a rapa novinha Lição da mídia Um morão de Sobral E mexe a rapa novinha E mexe a rapa novinha E tem de tudo, não falta nada E mexe a rapa novinha E mexe a rapa novinha E mexe a rapa virando um gato a barra E mexe a rapa novinha E mexe a rapa Tá assopinha assanhada E tudo pra outra E mexe a rapa novinha 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 Da assanhada Red Bull Eu te amarro na quebrada Que o bumbum tá de ladinho Pra as novinhas assanhadas O suí que é assim E mexa a rapa dovinha E mexa a rapa dovinha E mexa a rapa Vai virando catuava Garrafa dovinha E mexa a rapa Pra as novinhas assanhadas Querido, tá bagada E mexa a rapa 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 Alisson da mídia Alisson da mídia O Morel de Sobral Toca, arregaça Dá sinceridade Chave, mano, o senso Eu vou